É no braço da viola É no braço da viola que eu canto e choro É no braço da viola que meu Deus adoro Deus me deu esse dom para louvar com o som Perfeito da viola Analisando a musicalidade bíblica Diversos instrumentos e instrumentistas Saltério, arpa, trombeta, buzina, gaita de fole Hoje comigo é no braço da viola É no braço da viola que eu canto e choro É no braço da viola que meu Deus adoro Deus me deu esse dom para louvar com o som Perfeito da viola É no braço da viola que eu canto e choro É no braço da viola que meu Deus adoro Deus me deu esse dom para louvar com o som Perfeito da viola O rei Saúl vivia sempre atormentado Um mau espírito deixava o perturbado Davi tocava a viola que meu Deus adoro Hoje comigo é no braço da viola É no braço da viola que eu canto e choro É no braço da viola que meu Deus adoro Deus me deu esse dom para louvar com o som Perfeito da viola É no braço da viola que eu canto e choro É no braço da viola que meu Deus adoro Deus me deu esse dom para louvar com o som Perfeito da viola A travessia de Israel no mar vermelho Do outro lado me ande um conselho Ao som de um tamor Louvar ao Deus da vitória Hoje comigo é no braço da viola É no braço da viola que eu canto e choro É no braço da viola que meu Deus adoro Deus me deu esse dom para louvar com o som Perfeito da viola É no braço da viola que eu canto e choro É no braço da viola que meu Deus adoro Deus me deu esse dom para louvar com o som Perfeito da viola Quando inimigo levantou contra ajudar Uma estratégia Deus deu ao rei Josafá É no braço da viola que meu Deus adoro É no braço da viola que meu Deus adoro Deus me deu esse dom para louvar com o som Perfeito da viola É no braço da viola que meu Deus adoro Deus me deu esse dom para louvar com o som Perfeito da viola Perfeito da viola Perfeito da viola que meu Deus adoro Perfeito da viola que meu Deus adoro Perfeito da viola que meu Deus adoro